a retomar as medidas contra o isolamento nessa pandemia de coronavírus. Você tem exemplos de portos e fábricas voltando a funcionar e a economia já dá sinais de recuperação. Nas ruas, os moradores de Wuhan, onde a crise começou, já voltaram a circular. A cidade deve ser reaberta esta semana. Relatos daqueles que já estiveram no olho do furacão. Moradores de Wuhan falam das dificuldades do isolamento, do medo por causa da doença e do alívio de ver a vida finalmente voltando ao normal. Minha cidade sempre foi muito vibrante. De repente, as ruas ficaram vazias, sem ninguém. Foi muito triste. Desabafa de infã de 27 anos sobre a solidão da quarentena. Hoje, depois de mais de dois meses, as pessoas começam a circular Wuhan. Um movimento ainda tímido, mas que dá esperança. O transporte público foi restabelecido. A feira livre voltou a ser montada, ainda tentando respeitar o distanciamento social. Nos sentimos mais seguros com essa barreira física que nos separa dos fregueses, diz o feirante. Nos principais mercados, fila na porta para um check-up médico rápido. E quem espera, se mantém a um metro e meio de distância das outras pessoas. Toda paciência para escolher as próprias compras. Algo que não foi possível nos últimos meses, em que todos dependiam dos serviços de delivery. Nesta semana, teve até fila para comer o tradicional macarrão instantâneo de Wuhan. No leste do país, a província de Zhejiang virou símbolo de um recomeço estratégico. Em visita a um importante porto da região, o presidente Xi Jinping anunciou que as operações de embarque e desembarque de cargas já foram totalmente restabelecidas. O que significa que a indústria chinesa pode voltar a produzir a todo vapor. Xi Jinping também visitou uma fábrica de autopeças e motivou os empregados. Disse que ao trabalhar com garra, estarão ajudando a reerguer o país. Mas reerguer um gigante não é tarefa fácil. A China tem a segunda maior economia do mundo e ela foi severamente afetada pela paralisação para conter a pandemia. Negócios quebraram, pessoas perderam o emprego. A população ainda está com receio. Uma pesquisa aponta que 65% dos chineses pretendem gastar bem menos este ano no mercado interno. Alguns especialistas prevêem que o PIB, a soma de toda a riqueza do país, vá encolher nos quatro primeiros meses de 2020. Um resultado negativo que não se via há quase meio século. O Banco Mundial também lançou uma projeção pessimista, com um crescimento da economia chinesa de apenas 0,1% em 2020. Este especialista é de uma das maiores consultorias voltadas para o mercado chinês, baseado em Xangai. Remy Blanchard aponta que o turismo é um dos setores que mais sofreram e deve se recuperar apenas no ano que vem. Segundo o consultor, um dos pontos-chave é incursionar as vendas e o consumo. Em algumas províncias já é possível ver uma recuperação, com shoppings retomando o movimento usual. Em outras, como a de Hubei, a mais afetada pela doença, o progresso é lento. Remy destaca ainda que a melhora da economia chinesa vai depender muito da demanda global. E é exatamente o Ocidente o grande obstáculo no momento para a recuperação do país. Os principais importadores de produtos chineses, Estados Unidos e Europa, estão no meio da crise do coronavírus, com fronteiras fechadas e duras restrições à circulação de pessoas. Com isso, a maioria das encomendas à China foram canceladas, como explica esse especialista em comércio internacional. Se a gente considerar, por exemplo, que aqui no Brasil existe aí um cenário imprevisível, mas vamos para a gente poder desenhar um cenário. Se daqui 15 dias as indústrias brasileiras retomarem as atividades, significa que daqui 15 dias eles vão retomar esses pedidos de produção junto às indústrias chinesas, assim como os demais países também. O único setor chinês com alta demanda de encomendas é o de produtos médicos e hospitalares. As fábricas trabalham 24 horas por dia para atender a demanda do mundo todo. Diariamente, a China recebe aviões cargueiros enviados por diferentes países para buscar toneladas de equipamentos, incluindo máscaras e roupas de proteção, kits de teste rápido para o coronavírus e respiradores. O próprio governo chinês vem comprando esses produtos para enviar ajuda a países parceiros. Desde fevereiro, foram criadas 12 mil novas empresas na China para dar conta da produção. Wuhan, a cidade onde surgiu a pandemia, deve ser reaberta oficialmente na próxima quarta-feira. Na cidade onde vivem 11 milhões de pessoas, os canteiros de obras voltaram a funcionar. E desta vez, não é para construir novos hospitais, e sim empresas de tecnologia, que devem injetar um bom dinheiro na economia. No momento em que a China flerta com a volta à normalidade, uma ameaça ainda preocupa as autoridades. Uma possível segunda onda de infecções. As transmissões domésticas do coronavírus aparentemente foram controladas, mas vem crescendo o número de casos importados da Covid-19. A maioria chineses que estavam no exterior e que voltaram para casa. Testes aleatórios estão sendo realizados nas áreas de grande movimento e aglomeração. Quem dá positivo para o coronavírus é colocado imediatamente em quarentena. O porta-voz da Comissão Nacional de Saúde anunciou que até 31 de março, cerca de 76 mil pacientes tiveram alta dos hospitais em todo o país, o que eleva a taxa de cura para 93,5%. Ainda há cerca de mil pacientes internados, centenas em estado grave. Mas aos poucos, muitos hospitais reabriram as portas para os atendimentos de rotina, consultas e cirurgias que tinham sido adiadas por causa da pandemia. Pergunta ao especialista em mercado chinês. É possível se manter otimista diante da situação complexa que o mundo está atravessando? Remy diz que não é fácil, porém é essencial. Ele lembra, nós superamos desafios parecidos no passado, como a epidemia de Sars e a crise econômica de 2009. Temos que acreditar no esforço que o mundo todo está fazendo.